Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com mais um vídeo de novidade sobre o NBA 2K18. E olha só cara, ontem, no dia 31 se não me engano, ontem, a 2K colocou, teve um evento na 2K, na verdade pro 2K18 pra divulgar aí o game. Muita gente foi lá testar e logo depois do evento teve um trailer extremamente valioso que vai mudar muito a história dos jogos de videogame de esporte, acredito eu. Acho que eu não tô exagerando porque a 2K simplesmente apresentou um mini mundo aberto dentro do NBA 2K18, por isso até o nome do título aí, o título desse vídeo. Eu vou deixar o trailer rolar pra vocês, vai estar legendado o trailer e vocês vão entender porque aí eu vou voltar e vou conversar um pouco com vocês sobre esse trailer que eu tô até agora maluco. Eu preferi não fazer esse vídeo comentado na hora que lançou esse trailer porque eu queria dar uma olhada melhor, ver um pouco mais das novidades antes de falar. Então, curtam o trailer e daqui a pouco eu volto, beleza? Vamos lá. Já mudou a história, né? Já mudou a história, né? Welcome to The Neighborhood The Way You Make Me See You The Way You Make Me See You The Way You Make Me See You You've got a long road to walk and a world to explore ou se você quer que seja o grande de todos os tempos. A world onde os jogos ficam wildes na ZONE e o estilo ficam reales na SWAGS onde você pode fazer um corte de barbershop e um kick de FOOTLOCKER e você vai precisar de eles porque na cidade você vai seu próprio caminho e todo mundo na rua está ajudando você ou mantendo você e a jornada mudou o destino nunca vai Lá lá lá, você conseguiu, baby você ganha de bairro, atribuição e vc onde você escolhe as você level para o caminho de 99 esse ano, você decide como você joga NBA 2K's My Career Mode O que eu fiz hoje é o que eu esperava de mim cada noite. Mas lembre-se, se você quiser jogar com os grandes, primeiro você tem que correr o neighborhood. Bom, é isso. Vocês viram como foi o trailer aí? Um mini mundo aberto dentro do NBA 2K18, cara. Um mini bairro, né? Que com quadras, com lojas, academia, ginásio, um monte de coisa dentro de um jogo de esporte. Eu acho que pode ser uma tendência a ser seguida aí pelos outros segmentos aí de esporte, eu tenho certeza, né? Quem sabe NFL, futebol, quem sabe? Imagina o futebol com esse mini mundo aberto, né, cara? É sensacional essa novidade da 2K. Então a gente vai dar uma olhada aqui no trailer. O trailer começa ali, ele falando um pouco sobre os games passados e tal. Eu vou até avançar isso aqui um pouco mais, ó. E aí começa aqui, ó. A história realmente, tudo que é de bom, começa aqui, ó. Tá vendo, ó? Mas agora nós elevamos ao nível sem precedentes. Então aparece ali um cara chamado DJ, camisa 82, ó, com fone na cabeça e tal. Ele fala com os amigos aqui, ó, na escada. Essas escadas assim me lembram muito... Todo mundo odeia o Cristo, tá ligado? Tinha muito esses cenários assim. Então, ó, ele tá andando pelo bairro dele, tá ligado? Muito bem feito, inclusive. Todas essas pessoas que estão em volta, eu, aparentemente, parecem pessoas online, né? Claro que vai ser uma, tipo, uma conexão entre o MyCareer, o MyPark, né? O MyTeam também. Todo mundo vai estar meio que conectado nesse bairro, né? Então, todas essas pessoas aí não são NPC, não. São pessoas online que estavam... que estão ali nesse bairro, nessa cidade que vai ser representada no 2K18. Então, ó, ele tá andando ali, virou a skin e tal. Deixando, você não vai apenas jogar o jogo, ó. Ele aparece aqui. E olha ali, ó. Temos uma placa, tá vendo, ó? Hall of Fame. Hall of Fame, na verdade, né? Um muro da fama com todos os melhores jogadores de cada parque, né? Que tem no jogo. Então, ó. Avançando, ó. Aí, eles se apresentam ali. Você vai vivê-lo, né? Viver o jogo. Se apresenta ali pra uma partidinha ali na rua. Bem-vindo à vizinhança, né? Que é a tradução aí que eles estão usando, ó. Aí, tem uma quadra lendária lá no fundo. Que eu não sei se todo mundo vai conseguir chegar lá, né? Se é pra qualquer um. De repente, são os melhores ali do parque que conseguem jogar nessa última quadra ali, tá vendo, ó? E depois tem os três parques, ó. Tá vendo? Tudo separadinho aqui do My Park. Quem joga tá ligado. Esse ano eu vou jogar bastante. Já que eu vou comprar pra versão de Playstation 4 também. Ó. E aí, fora das quadras do My Park. Que era o normal dos últimos jogos. Nós temos, ó. A vizinhança. Olha como é que tá muito bem localizado, né? Parecia aqueles bairros do Brooklyn. Como eu falei, né? Lembra muito. Todo mundo odeia o Chris. Ó. Avançando, ó. Temos ali a loja da 2K. Lá no fundo, ó. Falando sobre os ingressos do jogo do Philadelphia, né? Esse cara deve... O time dele no My Carrier deve ser o Philadelphia, né? Avançando, ó. Olha os detalhes, cara. Dos prédios e tal, ó. Tem a 2K Zone. Que deve ser onde deve ter a 2K TV. Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que não, ó. Tem várias lojas no bairro, ó. Várias pessoas na rua de bicicleta, tá ligado? Vamos avançando aqui, ó. Olha quantas pessoas na rua, ó. Loja da Nike lá no fundo. A loja da NBA. A loja de tatuagens aqui na esquerda. Loja de tênis também. Vai ter muita coisa legal, cara. Realmente virou GTA aí o 2K, né? E como eu falei, cara. É... Abre possibilidades pra mudar realmente a história dos jogos de esporte daqui pra frente. A 2K mais uma vez dando um passo à frente, né? A 2K foi a primeira a dar um passo à frente com histórias no modo carreira. Aí depois o FIFA veio e tá fazendo parecido. Espero que o Pro Evolution também um dia faça. Enfim, a NFL também fez. Agora com um long shot. Cara, muito bom. Muito bom. Realmente o 2K. Um passo à frente. Tá sensacional. Tá avançando, ó. Loja de roupas aqui. De cabelo. Tem a barbearia. Ó. Loja da NBA aqui na esquerda. Tem aqui, ó. Footlock que é a loja de tênis. O ginásio ali da Nike, que é o ginásio de Pro IM, né? Ó. Olha quantas pessoas online, né? Vários detalhes de roupa, de skate, de bicicleta. Um ponto de ônibus. Tem outra quadra aqui na direita, ó. Tá vendo? Olha o bairro que foda que tá, mano. Aí tem aqui, ó. Uma quadra pra treino, né? Com a... Com a... A... A estátua do Allen Iverson. Certo? Eu não sei se é só vai ser a sua dele. Se vai ter a estátua pro time que você tá jogando. Enfim, não tenho certeza. Ó. Ali tem a academia, né? Da Get to Rage. Olha o giro aqui, ó. Olha como que tá maneiro isso aqui. Vamos avançar, ó. Tem muito chão pela frente. Então tem muita coisa. Olha quantas pessoas online ali, ao mesmo tempo, né? Aí mostra um pouquinho mais do detalhe ali da estátua. Olha ali, ó. As pessoas de bicicleta ali na frente da loja da NBA. Bem legal, né, cara? Ó. As pessoas jogando aqui. Uma quadra na rua, aleatória. Ó. Mais uma vez aparece aqui a quadra. Isso aí já é uma quadra normal do My Park. Olha o quadro do Shaq lá atrás, ó. Legal demais, né? Two K's On. Ali, ó. Two K's On. Ah, Two K's On, além do Play TV, né? Da NBA TV. É aquele lugar que você vai poder socializar, né? Ele vai mostrar aqui no trailer. Quer ver, ó? Ó. Olha lá, ó. Vai ter um DJ tocando. Olha lá. Vai ter aqueles games de basquete. Bem legal pra você ficar disputando, né? Olha lá. Várias coisas ali. Vários desafios pra você fazer aqui dentro. Várias pessoas online, né? Estilo The Sims mesmo. Olha aí, ó. Olha a lojinha estilo GTA. Pra você comprar as roupas, ó. Bem estilo GTA, né? 70% ali de... De promoção. Olha só, cara. Que foda. Que maneiro, né, mano? Aí tem a barbearia, ó. Você vai poder entrar. E tem vários tipos de cabelos novos. Vai ter um vídeo hoje ainda no canal falando sobre esses cortes de cabelo. Olha a barbearia, ó. Várias pessoas ali. Olha os cortes aí, ó. Tem vários novos, ó. Com vários riscos diferentes. Certo? Tem muitos cortes de cabelo, ó. Estilo Dante Luhanssen, que todo mundo pedia. Estilo... Tá vendo? Vocês viram ali? Estilo de J.B. Butler. Acho que eu votei bastante, né? Acho que eu votei bastante. Deixa eu avançar aqui. Olha lá, ó. Agora, ó. Agora vai dar pra ver legal. Estilo Jimmy Butler. Aí tem a loja de tênis, ó. Você pode entrar. Você vai poder entrar em todas as lojas, cara. Vários tênis maneiros. A Jordan. Vários tênis da Nike também. Olha aí, ó. O preço dos tênis, as cores. Muita gente online, ó. Você faz o seu próprio caminho. Ó, o ginásio aí de academia, né? Pra você treinar. Vai ter que treinar agora. Um monte de gente treinando. Tem vários treininhos que a gente já conhecia. Mas esse da corda é bem legal. É bastante conhecido. Só que não tinha no jogo. Levantamento de peso. Tem aquele ali que é o lag press, se eu não me engano. Que tu deita e depois estica o pé. Né? Levanta o peso com a perna. Tem esse aí que já tinha no jogo também. Nos K17. Vai ter esteira agora. Olha que maneiro, mano. Olha esse aí é o lag press, se eu não me engano, né? Vou empurrar ali. Olha lá. Tá vendo? Vai ter que treinar. Olha que foda, velho. Pulando no galão aqui pra... Aqui também já tinha no K17. Olha aí. O moleque do Filadélfia, como eu falei no começo, né? No McCarrie provavelmente ele joga no Filadélfia. Aí aparece. Vai ser tipo meio conectado, né? Aparece aqui os outros jogadores do Filadélfia, se eu não me engano, né? Olha lá. DJ Redd. Que o Joel Embiid ali. Olha lá. Com o empresário, aparentemente, né? Bacena com o empresário. Conseguimos. Conseguimos não sei o que, né? Mas ele fala que eles conseguiram. Aparece aqui agora. A gente vai falar um pouco sobre as badges. Eu vou explicar um pouco. Olha as badges aí, como é que tá agora. Ankle Breaker. Tá vendo? A Diamond. Pot Spin. E agora você vai ter que acertar. Tá vendo ali? 12 mil pra ganhar as badges, né? Pelo visto, né? Por exemplo, a Acrobate vai ter que acertar 12 mil, será, cara? Pra conseguir desbloquear essa badge. E aparentemente elas não estão presas a cada estilo de jogo, né? Elas estão simplesmente abertas ali. E quando você conseguir desbloquear, você desbloqueou. Muito provavelmente, né? Ó, várias badges aí, ó. Lob City. Flash Passer. E aqui é onde eu queria chegar, cara. Os atributos. Bom, muita gente já me ouviu reclamar. Eu também vou pedir pra os atributos voltarem a ser por habilidades separadas. E aparentemente voltou, né? Olha aí, ó. Tá vendo, ó? Cada atributo agora tá separado e você vai aumentando separadamente, né? Isso vai fazer que você aumente um pouco mais devagar, né? Mas vai fazer com que você seja bom naquilo que você quer ser bom. Por exemplo, você pode aumentar tudo no 3 pontos, no Ball Handling, né? No passe, né? Na defesa, nas bandejas só. Ou só nas enterradas, enfim. Você vai poder fazer um jogador único aí. Isso é bem legal, cara. Eu vou falar um pouco mais disso num vídeo hoje, mais tarde também. Só sobre atributos separado. Beleza? Então, olha. Ele mostra aí aumentando os atributos. Tá vendo? Não esqueça que hoje ainda... Olha lá, tá vendo? O overall aumentou. Hoje ainda eu vou falar sobre os atributos. Sobre os arquetipos, né? Que são os estilos de jogos. Que vai mudar também. Aguenta aí que o vídeo novo já vem para o canal. Subiu de nível. Pro.i.am. Mostra aqui a quadra do Pro.i.am. Bem legal também. Tá tudo meio que conectado, né? Olha aí. Aí do Pro.i.am. Foi para o MyCareer, tá vendo? Ele jogando no Philadelphia, como eu já tinha comentado. Aí uma cena do MyCareer. Outra cena do MyCareer também. Tem um almoço ali. E tem ali nosso empresário, provavelmente, né? Ele dando aquela entrevista após jogo. Bem foda. Aí volta para o MyPark. Playground, né? Na verdade. Mas lembre. Se quiser entrar entre os grandes, né? Olha aí como é que mostra. Aí mostra a galera ali. Só jogadores, né? Tem aqui a Isaiah Thomas com a camisa do Cleveland. Tem ali o Kai Irving. Damien Lillard. Deve ser o Joel Embiid ali. Dungelo Russell. Paul George. Bem legal. Olha aí. Olha a crew. Olha a rapaziada. Olha lá. Só jogadores da NBA. Primeiro você vai ter que ter... Vai ter que andar pela vizinhança. E jogar ali na vizinhança. Olha a vizinhança aí no modo geral. Olha só. Tênis no fio, cara. Olha que foda, mano. Isso ficou muito maneiro, velho. Ficou realmente muito bom. Tatuagens. De bicicleta. Vários detalhes fodas, né, mano? O maluco jogando ali de fone. Olha ali de skate. Olha isso, cara. Maneiríssimo, né? Então é isso. Eu vou deixar o trailer rolar de novo aqui enquanto eu vou comentando. Bom, galera. Como eu falei, cara. A gente não tem muitas informações ainda de como vai funcionar o My Carreel e tudo mais. De repente, quando eu tô postando esse vídeo já sai a informação. Mas até agora a gente não tem. O que eu acho que vai acontecer é que as carreiras vão estar conectadas, né? O My Carreel, você vai jogar o My Carreel e aí ao invés de você voltar pra aquela quadra que você ficava arremessando, você vai voltar pra vizinhança. E aí se você quiser ir andar por aí, bater uma bola por aí, você vai poder, né? Ou se você quiser ir pro jogo também, você pode na sua carreira. Então vai tudo meio que interligar. E aí me perguntaram no Twitter. Jota, dá pra jogar offline? Provavelmente vai dar, mas você não vai ter todas essas interações aí, né? Você já sabe que eu cheguei 17. Há muito tempo, aliás, você não consegue jogar mais o My Carreel sem estar online, né? Infelizmente. Então, assim, vai dar pra gente desfrutar de bastante coisas, né? Eu não sei se na Steam, né? Quem vai jogar no PC vai ter tanta gente, porque normalmente não tem tanta gente no PC jogando. Mas provavelmente no PS4, no Xbox One, vai ter bastante gente, né? Jota, vai ter isso para gerações passadas? Mas muito provavelmente não, cara. Muito provavelmente não vai ter essas novidades, não. Então, assim, como eu falei no começo do vídeo, cara, é uma novidade extremamente legal, cara. Um mínimo aberto no NBA 2K, com muitas possibilidades legais. Assim que eu tiver muito mais informações, eu venho trazendo para vocês. Agora foi só uma análise, assim, por cima do trailer. E eu estou bem empolgado. E eu acho, eu acho não, com certeza, várias empresas vão se basear nisso, né? Principalmente o FIFA do futebol, o Pro Evolution também. A NFL provavelmente também vai fazer algo parecido no Madden. Porque, cara, a 2K, mais uma vez, saiu na frente aí. Nada como a concorrência, né? Nada como ter o NBA Live nos seus pés, né, 2K? E aí, eles trouxeram muitas novidades, né? Vamos lembrar, arremesso novo, agora esse mínimo aberto. História lá no MyGM, né? Que vai ter uma história igualzinha do MyCareer. O MyCareer que já é sempre muito bom, todos os anos. Enfim, os caras estão inovando e trouxeram bastante coisa. Mudou o servidor? Ainda não sei. Não sei se mudou o servidor, não sei se o servidor está legal. Como é que vai estar o servidor? São problemáticos, mas eu espero que estejam melhores agora. Principalmente para quem joga fora dos Estados Unidos, né? Para resumir, cara, estou extremamente feliz, cara. Eu acompanhei a mudança do jogo. Eu acompanhei aí o jogo crescendo, né, cara? Como um jogo de franquia, não é um jogo de nicho, né? Tipo, o NBA antigamente era um jogo para pouca gente. Só que hoje em dia, cara, é muita gente que joga. Muita gente que conhece o jogo. Cara, legal, vou jogar isso aí. Mesmo sem conhecer o basquete, a pessoa está entrando no mundo, né? Principalmente, por exemplo, você vê o Madden agora com esse long shot, com a história. Olha quanta gente está jogando e nem conhece tanto do jogo, né? Não estou dizendo isso de uma forma ruim. Estou dizendo que com esse tipo de novidade, atrai novos jogadores. Mesmo aqueles que não entendem muito do esporte. E isso é bem legal. Jota, vai ter legendas? Não sei, cara. Aparentemente não. Se note o que já tinham colocado, que vai ter legendas em português, né? Bom, é isso, cara. Eu vou ficando por aqui já. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Olha, tá? Começou aqui agora uma... Serrar alguma coisa aqui do lado, então já vou encerrar logo o vídeo. Deixem nos comentários o que você achou. Se teve alguma coisa que eu esqueci de falar, é sempre bem legal vocês também comentarem, beleza? Olha, esse som está muito alto. Vou terminar logo, galera. Valeu. E vamos no próximo. Valeu. E fui. Obrigado, Tio K. Esse jogo vai ser lendário. Vai ser foda.